Música Hoje vamos falar sobre Perashat Pinhas E a Torá, depois do falecimento de 24 mil eudim no pecado das filhas de Miriam A Torá manda Moshe, Hashem manda Moshe a fazer a contagem do povo Ele junto com Elazar E o que nos chama a atenção é que quando começa a primeira contagem da primeira tribo, Reuven Então a Torá começa a dizer, Reuven, primogênito de Israel, os filhos de Reuven O Nefalu Eliab, no versículo 9, diz assim E os filhos de Eliab eram Nemoel, Datan Vabiram Nemoel e os famosos Datan Vabiram E a Torá como se fosse que abre um parênteses e diz Esses são Datan Vabiram Importantes dentro da congregação Asher yitzuet al Moshe vela Aron badat Korach Que eles incitaram Brigaram Com Moshe e Aron Com a congregação de Korach Batzotam al Hashem Quando se revela Aron contra Hashem Batiftach Haaretz E aí a terra abriu como conhecida a história E a pergunta que cabe aqui Que significa Hudatan Vabiram Asher yitzu al Moshe vela Aron Que eles brigaran E se revoltaran contra Moshe e Aron Este asher yitzu Esta máis Atra podia falar que estaban con Adat Korach Tem um livro Chamado Kehilat Yitzhak Que ele explica o seguinte Vejam que interessante O Passuque Michele Shlomah Melech diz assim Capítulo 12 Mirmá Belev Horxerra Enganação No coração daqueles que só pensam E tem um coração maldoso Veleu Yatze Shalom Simha E aqueles que aconselham paz Eles tem apenas alegrias Assim diz Shlomah Melech Quando não se vê uma discussão Entre duas Entre dois grupos Dentro de uma comunidade Por exemplo Grupo A Ele quer contratar o Hazan A E o grupo B Quer contratar o Hazan B Ou Discussões de outros Em outros aspectos Eu quero colocar agora O piso todo de porcelanato Grupo A Dentro do comite O grupo B diz Não Deixa o mármore É velho Mas é bonito Vamos ilustrá-lo E assim sucessivamente Sempre tem brigas E discussões Quando você tem qualquer tipo de Mahloket Se As pessoas Que estão no mesmo grupo Do Mahloket Eles não estão unidos Com uma Mesma finalidade Eles acabam Se dissolvendo Por exemplo Se este Que quer o Hazan A É porque Ele é Primo segundo Dele Mas o outro Ele quer o Hazan A Porque ele não gosta do B Então quer dizer Cada um tem um motivo diferente Então neste momento Um tempo Se dissolve Por que? Porque cada um tem seu Seu motivo Quando é Roshé Mirmá Quando o coração É maldoso Então o que acontece? A conclusão De isto é Mirmá Mirmá quer dizer Enganação Quer dizer que Muito bom Então este Mahloket Não tem que um Porque estes grupos Quando cada um Está pensando Só no seu interesse E seu motivo pessoal Por que? Determinada coisa Então acaba Acaba Dizolvendo Quando Korach E sua congregação Se juntam E se rebelam Contra Moshé Korach Ele queria ser Coengador Os 250 Que se juntaram Com Korach Que de acordo A Ebenezra Eram todos Primogênitos Queriam servir No Betamigdash Como primogênitos Era antes O becado Bezerro de Oro Que os primogênitos Eles Iam ser Os sacerdotes Eles perderam Isso com Bezerro de Oro Mas quando você Analisa Datan Vaviram Que se juntaram Com Korach Qual é o interesse Deles? Nenhum Eles não eram Ni primogênitos Eles não queriam Que una Não são guanim Ni são levim Eles não eram Primogênitos Como está escrito No Passuc Nemuel Era o irmão Mais velho Depois Datan Vaviram Então a única Coisa Que eles queriam Era Contrariar A fé De Moshe A fé En Hashem E Korach Na realidade Não percebeu Isso Pois se Korach Percebesse Isso Ele ia tirar Eles da jogada Porque Korach Realmente Ele estava Querendo ser Coen Gadol E datan Vaviram Na verdade Já a tempo Atrás Eles queriam Contrariar Moshe Só que Eles não tinham Condições Quando aparece Korach Eles se juntaram A Korach Por que? Porque viram Uma oportunidade E por isso O versículo Destaca Eles Que incitaram A Moshe Behar A Barat Korach Eles incitaram O povo de Israel A apoiar A revolta De Korach Pois na verdade Eles queriam Se rebelar Contra A Shem Esta era A finalidade E por isso Passuk Frisa Aqui abre Esse parênteses Para nos ensinar Que muitas vezes Quando tem Diversas Discussões Eu falei Exemplos No começo Exemplos Dentro de uma comunidade Mas pode ter Discussões Em todo E qualquer lugar Tem que ver Por que? A pessoa Está falando Qual é o interesse Dele Nessa postura Realmente O interesse Dele é A finalidade Boa Ou seja O lucro Do estabelecimento O lucro Da comunidade O benefício De determinada Pessoa Ou ele tem Outros Interesses Pessoais E isso Que Shlomo Melech Con sua Chochma Nos diz Certo? Con sua Mirma Belev Chorxerra Muitas vezes Eles se alegam Em discussões E aparentam Que eles Querem Só o bem Mas na verdade O coração Deles Está Corrompido Mensagem Da Torá Aqui De passagem Dentro Desta Praja E passo Para a segunda Parte Na continuação Quando termina A contagem Do povo De Israel Aqui Aqui vem uma dica E nos ensina Como as mulheres Da geração Do deserto Eram tão Tão Especiais A Torá Nos conta A contagem Como vimos E a Torá E a Torá Nos diz Depois da contagem Do povo De Israel A Torá Começa A dizer A Shem Diz Para Moshe Você Como vai ser Sorteada E dividida A terra E a herança Da terra De Israel Muito bom Na continuação A Torá Nos conta A contagem De Levi Muito bom Trazem toda A contagem De Levi E o versículo Conclui No capítulo 26 Versículo 63 64 Essa é a contagem De Moshe E a Azar E a Coen No fim dos 40 anos A Sherpa Que duet Ben Israel Be'arvod Moab Que contaram Ben Israel Nas terras De Moab Do outro lado Do Rio Jordão Ali Arden Erejo E diz O versículo 64 E dentro De esses Não tinha Nenhum homem Da contagem De Moshe Que fez Com Aarón Agora falecido A Sherpa Que dube Ben Israel Bamidbar Sinai Lá no deserto Depois do Bezerro de Oro E diz Diz Rashi Em nome Do Sifri Presta atenção Sobre as mulheres Não teve Depois na continuação No capítulo 27 A Torá A Torá Nos conta O episódio Das filhas De Tzelofrat Ben Hefer Que elas desejavam Na terra De Israel E queriam uma parte Apesar de não ter Nenhum irmão Homem Por isso Por isso Que a Torá Juntou O pedido Das filhas De Tzelofrat Aqui Logo Depois Da contagem Por isso O Passuk Diz Sifri Rashi No Medo Sifri Por isso O Passuk Aqui Nos diz Ele Ele Lohiah Ish Um homem Quanta importância Tinha As mulheres Da geração Do deserto Que elas Enxergaram Certo Apesar dos espiões Voltarem E contarem E fizerem Chorar A todo mundo Elas Estavam firmes Na sua convicção De entrar Em Israel A força Das mulheres O poder De Estar firme Na ideia E na emuná Na fé Na Kadosh Baruj Hu Apesar Do que o meio Estava contra Que todo mundo chorou Até o ponto Que todo mundo Foi decretado Morrer no deserto Ponto de reflexão É a importância Das mulheres Nesta geração Shabbat Shalom Tchau 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 Tchau